A CIDADE NO BRASIL 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 A CODAS Ele não sai só e não vai ter como bom. Então, se o meu sobrinho e o filho dele é o primeiro, nunca desconfia dela, porque depois do controle, na sala VIP, ela que dá mal. Então, se a mim liga para a cara, fala para a judiciária. Entende? Para a judiciária, porque é de que? Assim é de facto, quem dá o mal vai dar. Então, a mulher que não é perigosa, ou fala para o presidente, vai chover, para a minha mãe, e fica para a minha mãe, porque a minha única, a minha única, e outra coisa, a minha comporta, antes de vender minha casa, para pagar advogado, para sair, mas intervir também. Assim como a casa passa por conta. Ontem, decisão que a minha entomar, seja como for, minha advogada na vida inteira com a minha rosa, decisão que a minha toma, e para deixar tudo política, mais perto do meu trabalho de pedra. Todavia, isso tudo, que se vê, se para a via de política, que a gente na montanha, e tipo de golpe. eu chamo um papel na mansada, não quero referir, que a cobre ninguém mal, não quero cobre, o presidente me liga, não vai no papel comigo, e fala, não, o presidente, não vai na vida, não é? A hora que aquilo vai, não vai ligar, mas que ligam. Eu lembro aqui, eu lembro aqui, eu não vai lá, eu lembro, não vai para o papel, pretende que fala mais nada. Nada. E, eu estou em capa de cura, atrás de alguém, que está me mandando chamar, e que não falou nada. Olha. E aí? E aí? Então, ele que me fala bacana, ele está procurando, a minha vida não é para ele. E aí? E aí? Oi, mande a presença. E aí? E aí? E aí? E aí? Pois, senhores, Bobi, vou responder no comentário, segundo a mim, não tem como, não tem como depois outro telemóvel mas não estava assim mas vou contar no comentário se o Bob é o áudio direito se o Bob é muito bem para não começar a analisar parte a parte está bom a operação bloqueada é Tomás da Silva Tomás da Silva com uma montrose e vai já muito bem não vai aqui em Confirmandia com o Bob muito bem bom gostei não é bem fácil mas gostei de áudio mas nada fácil com cortes com paragem para não estar analisando parte por parte muito bem você vê se só consigo maior azar ele como ele entra como presidente da república num momento em que redes sociais desenvolvimento tecnologia está tão desenvolvido que hoje em dia tudo se manobra não está bem não desmontar ele e que ele tem como e passa para fingir povo para falar não mentira nós não não desmontar ponto a ponto bom não vai para uma boa saúde mas nada vai ser paragem mas mostra algumas coisas que a capa homem que está vestido truço vestido calça capo de batalha é uma riqueza é uma riqueza é traição que você não é fácil não é só se você que liga o manilinho ou se o manilinho que liga você mas alguém que liga no desespero na fronte nunca o capo de batalha é colado de coisa que você faz assim de barba até gravar homem de gente não se sabe não se